Como seria a visão de uma minhoca? Você já se perguntou? Seria exatamente assim, ela não enxerga absolutamente nada Mas vão ter visões mais interessantes Tipo a visão de um cachorro Eu sei que tem uma arara aí, mas é como um cachorro veria uma arara E é um bicho totalmente daltônico, né? Ele troca todas as cores A arara, que era mó bonita pra um ser humano normal Pro cachorro, vira um bicho verde sem graça E mano, deixa eu falar uma coisa pra você Se essa imagem e essa imagem não teve diferença pra você Eu acho que é bom você procurar um médico Se você não sabe o que tem daltônismo e tal Eu vou fazer um teste, né? Então a gente já viu a visão da minhoca Ela tem 0x a visão do ser humano Tamanduá, o tamanduá ele só enxerga 0.02 o que um ser humano enxerga Ou seja, quase nada, ele vê tudo borrado E são quase cegos Também é o tamanhinho do olho do bicho, né velho? É um negocinho assim E ele não precisa enxergar muito bem Porque ele cheira muito bem, né? Ele consegue sentir o cheiro de uma formiga A 10 bilhões de quilômetros de distância Tipo assim, sabe? Ele tem uma visão evoluída Não atrapalharia em nada Ele só ajudaria Eu não sei porque ele escolheu ir pra esse lado aí, né? Também porque a gente não escolhe A evolução nos leva, né? Visão do rato 0.05 só Péssima visão Mais informação relevante aqui Os ratos conseguem movimentar os olhos separadamente Tipo um camaleão Pra ver o que tá acontecendo em cada lugar Tipo assim, o rato ele enxerga igual uma pessoa muito míope Tá ligado? Eu acho que quanto mais perto Provavelmente ele enxerga melhor, né? Ele vive em cabanas Em esgoto Em esgoto quando é na cidade Quando é na natureza Ele vive tipo em caminhos assim Raiz de árvore Sei lá, mano Toca de rato Ele só enxerga o que tá pertinho mesmo Por isso que agora tem o rato com uma câmera na cabeça Que transmite pro olho dele E ele enxerga melhor ainda Não, provavelmente não é isso não Ah é, o rato com visão infravermelha Realmente bastante útil pra eles Rinoceronte ele enxerga tão mal quanto um tamanduá quase Ele tem 10% da visão humana só E eles mal conseguem enxergar um objeto parado na frente deles Mas olha esse bicho Tipo assim, tirando os elefantes Não tem nada que ganhe de um rinoceronte na natureza E o ruim é que os elefantes vivem na mesma área que o rinoceronte, né? Então pode dar algumas tretas Mas no geral Mano, ele tem uma armadura natural O leão não come rinoceronte O tigre também não Porque ele mora em outro lugar, né? Hiena nem chega perto Não tem nada, nada Bica o rinoceronte E ele não precisa enxergar, mano Ele só vai ficar pastando Vai ficar comendo aí As plantinhas que tão no chão E foda-se Ele é alheio pra tudo o rinoceronte Ele é um bicho que existe só na play dele, tá ligado? Ele não se envolve no ecossistema de maneira nenhuma Ele tá, mano Faz a tua que eu faço a minha Eu fico aqui de boa Tô só comendo grama Porra, grama tem um monte de grama O que mais tem na savana é grama, velho Não vai querer reclamar também comigo Disso aí de comer grama Não precisa ver muito também, né? Hum, jacaré já enxerga 017 da visão humana E os caras foram até espertos Colocaram uma frestinha no meio Porque o olho do jacaré tem... Ele fecha assim, né? Ou é porque ele é tão separado Que ele não enxerga o meio aqui Deve ser isso A maioria dos bichos Tipo o rinoceronte Tem o olho de um lado O olho do outro Então ele não enxerga o que tá bem na frente dele Se você quiser escapar de um rinoceronte Só ficar parado na frente dele É a melhor estratégia Ah, o olho do jacaré é até meio na frente assim, né? Eu achei que eles enxergavam melhor Sendo bem sincero Mas eles também, acho que, sentem a localidade da presa deles Mais por mexer na água, né? Afinal de contas eles caçam os bichos que tão bebendo água Por barulho Por micromovimentos Do que a própria visão, né? Assim, é que a gente tá tão acostumado A gente tá tão dependente da visão Como ser humano, né? Que eu acho que a gente esquece Que você se adapta a outros tipos de sensores, né? Não é só a visão que existe E pro seu ambiente Talvez a visão nem é o sensor que faz mais sentido, né? Pra vários animais Tá aí um bicho que fez uma build muito específica O cervo Ele tem esse zoião gigante Mas ele tem um sério problema Que durante a manhã Ele só enxerga 0,2 do que os humanos enxergam Ele vê tudo embaçado, tudo cagado Mas à noite Ele enxerga 50 vezes melhor que um ser humano Cara, deve entrar muita luz Pouco de luz que tem Entra tudo no olho dele Esse zoio gigante Ele quer enxergar tanto assim? Tipo, porque Pô, eu não sei, mano Mas na minha cabeça Vendo muitos anos de Discovery Channel O leão caça de manhã, né? Se ele vai caçar à noite Daí, acho que ele nem tenta caçar à noite Porque esse bicho enxerga 50 vezes melhor É melhor ir de manhã Logo porque Esse bicho tá na desvantagem, né? Ó, vamos ver aqui Leão caça à noite? Ah, a maior parte da caçada dos leões É à noite Porque os olhos dele só... Ah, então faz sentido É porque meio que no Discovery Channel Vai ficar uma merda, né? Gravar o leão caçando à noite Aquela luz toda Vulgada, né? Então A gente só vê ele caçando de manhã Mas faz sentido Vaca até que enxerga bem 0,38 de um ser humano Mas elas têm Músculos oculares fracos Então ela demora pra focar É o que tá dizendo aqui, tá? Eu não tenho certeza de nada Cachorro Enxerga 0,4 vezes o que o humano enxerga Só que totalmente daltônico Como a gente viu, né? O que você enxerga? Um pitbull comendo um Papai Noel O que o seu cachorro enxerga? Um pitbull verde comendo... Sei lá, mano Virou um negócio branco e preto aqui Não dá pra saber o que é o Papai Noel Não tem conceito de Papai Noel cachorro Que ele não enxerga o vermelho É isso O cachorro ele vê meio daltônico Meio borrado aí Mas ele vê Bem que, cara, o cachorro a maior parte do tempo Ele tá mais preocupado em cheirar o chão Do que eu olhar pras coisas que estão em volta, né? Então... Ô, tu vê que o negócio tem maior rigor científico Quando ele chama a Joaninha de Lady Bird Cara, quem fez inglês aí na Wizard Tá ligado que não é assim, né? Lady Bug Lady Bird é foda, mano Escrever Lady Bird, o que que aparece? Pode ser Lady Bird? Ah, pode ser Lady Bird Eu fui zoar Falei coisa errada Então passei vergonha Nossa, não sabia dessa, velho Pode ser Lady Bug ou Lady Bird Interessante Parece errado, né? Porque afinal de contas ela não é um pássaro Visão do gato 0.75 A de um ser humano Já tá chegando perto aí do 100% De ultrapassar a nossa visão Mas eles são extremamente bons Em detectar movimento É, o ser humano também é, não é? Tipo assim Quando você quer procurar alguma coisa E essa coisa tem movimento É mais fácil de encontrar ela Do que uma coisa sem movimento Visão de um gato O que um ser humano veria O que um gato veria também é meio daltônico, né? Afinal de contas os gatos devem ser Mais propensos pra enxergar a noite, né? Ter uma boa visão noturna Do que durante o dia Ah, tem aqui Tudo que diminui na visão do gato Tira quase todo vermelho Ele não precisa saber o sangue Que ele tá tirando da criatura Que ele tá caçando, né? Menos contraste Mais claro Mais sombra E visão mais ampla também Ó, o gato gosta de caçar passarinho, né? Então como uma pessoa viria o passarinho Quase escondido O gato já A presa Vamos matar Que é o espectro de visão do felino Realmente é bem menor que o nosso, né? A girafa tá quase lá 0.9 da visão de um humano Quase 100% E cara, a gente tem o nosso espectrinho de visão aqui E a gente fica zoando as criaturas Que tem menos visão Porque a gente consegue compreender elas, né? A gente consegue saber Ah, nossa Não enxerga o vermelho, gato Que otário, né? Só que, mano Quantas cores a gente não enxerga? Que não me... Assim Fala uma cor que não existe Pensa numa cor que não existe É impossível Isso é meio idiota Mas tem animais que enxergam cores Que não existem pra gente É tipo como se fosse uma cor nova, tá ligado? Não é? Porque o foda é isso, né? O nosso espectro é cíclico A gente entrou nessa paranoia que é cíclico Tipo, vai virando roxo, roxo, roxo Até que fica vermelho de novo E faz a roda das cores Só que não necessariamente, né? Podia ter muito mais cor lá dentro Será que tem algum ser humano Que enxerga cor a mais, velho? Nossa, deve ser uma doideira Aranha enxerga quase tão bem quanto um ser humano O que eu nunca pensaria que seria isso, mano Eu achei que a aranha não enxergava nada Ela só ficava na teia esperando ali Ó, cientistas acreditam que a aranha Enxerga quase igual ao ser humano Só que mil vezes, né? Porque ela tem vários bagulhinhos no olho E oito olhos Então não é tão igual assim Urso polar Visão exatamente igual à humana Que também não faz sentido nenhum Porque eles moram no lugar menos interessante do mundo É isso que eles veem em volta deles o dia inteiro Só coisa branca, coisa branca, coisa branca Se eles tivessem uma diferenciação entre o branco e o não branco Já estavam na vantagem, tá ligado? Ah, não Eles vão enxergar o vermelho, né? Pra poder ver a Coca-Cola de longe Senão não tem condição E ver o Papai Noel também, né? Importante pra ele lá e arrebentar ele Tartaruga enxerga 1.25% Não, calma Falei errado 1.5 1.25 vezes 125% O que a gente enxergaria, né? Só que é embaixo d'água Ou seja, ela precisa enxergar melhor Porque é pior de enxergar embaixo d'água, né? O que um humano veria O que uma tartaruga veria É um negócio brilhante Parece que ela tá drogada, tá ligado? Soltando uma luz Ah, mas dependendo do sol Também consegue ver a tartaruga assim Afinal, tipo Eu tô vendo ela assim Porque ela tá aparecendo assim Deu uma estourada no Photoshop aqui Borboleta enxerga 50% melhor que nós quase Elas têm dois olhos Mas cada olho é feito de centenas de olhos Tá falando aqui Então ela enxerga vários coisinhos Tipo, vários mini olhos Que uma borboleta enxerga Tá, ela enxerga muita cor Mas ela enxerga tudo pixelizado É mesmo, é? Tipo assim, o que a gente vê como branco Provavelmente ela enxerga como as cores Mais coloridas do mundo, né? Tem tipo um espectro imenso Que a gente não consegue ver E as cores cheias de... As flores, né? Cheias de intrinsecalidades Delas Isso é só o simulado Mas a gente nunca vai saber Como que é que ela enxerga, né, velho? Cavalo Cavalo Toda vez que eu falo cavalo Tem que falar desse jeito Enxerga 60% melhor do que o ser humano Pelo menos Ele deve enxergar num campo muito amplo Quase que 360, né? Ó, tipo aqui Ele tem boa visão Tudo que tá na frente Se ele estiver olhando pra frente, né? Tem um ponto cego logo aqui Mas todo mundo tem um ponto cego Não tem como E de resto Até atrás dele consegue enxergar, mano Meio borradão Ó, as cores de humano As cores do cavalo São meio bugadas Mas também Acho que compensa O tanto que ele enxerga, né? Do mundo em volta dele O leão Também enxerga 60% a mais Que a gente Só que A visão noturna dele Também é foda, né? Então Acaba se equiparando lá Com o cervo Que a gente viu Afinal de contas Ele tem que caçar o cervo De noite Eu não sei como é que seria A visão de um leão Será que ele enxerga Tipo, tudo mega claro Assim? Como leões enxergam a noite Isso aqui seria uma câmera Noturna, né? Do ser humano Não sei se o leão Enxerga desse mesmo jeito, né? Mas eu acho que pode ser Porque ele tá falando Que amplifica a luz Então se tem um ponto claro Ele vai ficar muito mais claro Do que o normal Agora faz sentido Todas essas criaturas Que tem que fugir do leão Tendem a ter uma visão melhor Que ele, né? Só o cervo Que perdeu até agora Tubarão Ele tem quase que o dobro Da nossa visão Pra conseguir ver Um nadador Desapercebido A mais de 10 quilômetros E ele vem Ele sente As gotículas de mijo Que saem de você Pra água Ele sente Ele vai atrás Ah, eu vou ferrar esse cara Não, tô tirando, mano Tubarão Ele não machuca ninguém Você tem que ter Muita sorte Sério Se tu for mordido Por um tubarão Joga na mega cena Porque tu vai ganhar Cientistas desenvolvem Visão tubarônica Como é que funciona isso? Vê tudo verde assim? Ah, eles construíram Uma câmera Que simula Como tubarão Tubarões florescentes Que eu nem sabia Que era uma coisa São vistos por outros Cara, eu nem sabia Que tubarão era florescente Se a gente vê aquele tubarão Sinistro Vindo nessa cor cinza Não, os outros tubarões Estão vendo um bicho Todo parece que tem Camuflagem, né? Só que ao contrário Que é uma camuflagem Que te deixa mais fácil De ser enxergada Doideira, hein? Camaleão Enxerga o dobro da gente E com o detalhe Que ele consegue olhar Os olhos separadamente, né? Tem gente que consegue Fazer isso também Acho que todo ser humano Que quiser tentar E treinar muito Eu acho que consegue Tipo, vê se eu consigo Eu nunca sei, mano Acho que deve estar Mexendo os dois Ao mesmo tempo, né? Mas eu achava Que eu conseguia Mexer um por vez Sei lá, mano Muito difícil O urubu Vê duas vezes O que o ser humano vê Porque ele tem que Ficar vendo de cima, né? Se tem alguém Que tá meio cambaleando Meio cagadinho assim Parece a cair no chão Pra urubuzada Chegar em cima A arara Enxerga três vezes O que um ser humano Enxerga Não sei pra quê Mas ele só pode enxergar Com um olho Por vez Por quê? Não entendi Ó, mano Se a gente veria a arara Já era bonita Do jeito que a gente vê Agora, como elas se enxergam Deve ser mais Bonitão ainda, velho Várias cores bizarras Olha isso Mas não entendi Essa que só pode usar Um olho por vez Não faz muito sentido, não Camarão louva-a-deus Como é que é o nome Desse bicho em português mesmo? Tamarutaka Mano, Tamarutaka É esse bicho que Além das muitas coisas Que ele faz Além de ser irado Ter uma das melhores visões Do reino animal Ele ainda tem uma garra Que consegue bater Nas coisas pra quebrar concha E é tão forte a garra dele Que faz a água Que tá em volta Entrar em ebulição Não é zoeira, não Ele bate na concha Sai tipo umas bolhas Deve dar uma machucada, mano Não seguraria Na mão, não E a galera come, né Tamarutaka Agora, ele tem cores O espectro desse bicho É tão grande, mano Que ele tem cores Que a gente nem consegue compreender Ele tem como se fosse Uma matriz a mais De cores Que a gente não tem Eles tem, ó Doze canais de cores Quantos que a gente tem? Só três? Tricromacia Não, isso é como Funcionam as telas, né Mas o ser humano Ah, pode ser Organismos com tricromacia São chamados tricomatas Então, a gente Enxerga três cores básicas Vermelho, verde, azul E com essas três Eu fiz quatro, né Com essas três Juntando Sai todas as cores que existem Imagina você ter Doze cores básicas O tanto de junção Que não dá pra fazer Cara, deve ser insano E ultravioleta Que é como se fosse Uma cor a mais Vamos dizer E luz polarizada Cara, mano É um negócio que Se a gente entrasse Na mente de uma Tamarutaka Nossa mente Seria explodida Provavelmente não é assim Que ela enxerga, tá Se ela fosse dirigir Um carro Ela não enxergaria A rua assim Enxergaria com muito mais cores Olha isso, mano Tem um campo de visão Desse bicho doideira E também tem aquela Velha dúvida, né, mano Será que O azul que você enxerga A experiência do azul É o mesmo azul Que eu enxergo, né Será que Tipo O seu azul É o meu vermelho Eu acho que não Porque senão Não existiria moda Mas talvez É Porque comprimento de onda É comprimento de onda A onda De 400 nanômetros Sempre vai ser chamada De azul Agora a experiência De ver a cor azul Daí é subjetiva É impossível saber Como que a águia Pode ver 8 vezes mais Que um ser humano Elas podem ver Só 3 cores básicas Ah, então O ser humano Pode ver 3 cores básicas As águias Podem ver 5 A gente acabou de ver A Tamarutaka Que pode ver 12 Então ela ganhou A águia Mais uma vez Vou ter que jogar Pro final da lista Porque você Apareceu de graça Não era pra estar aí Enfim Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E até mais Tchau